O vazio existencial é uma sensação de falta de significado, propósito ou satisfação na vida. É uma questão complexa e individual, que pode ter origens diversas, como questões de identidade, conflitos internos, falta de objetivos ou propósito claro na vida, perda de entes queridos, entre outras. Aqui estão algumas sugestões para lidar com o vazio existencial. Autoconhecimento em busca entender seus valores, interesses, habilidades e objetivos pessoais. Reflita sobre o que é realmente importante para você e o que te faz sentir vivo e realizado. Busque ajuda profissional. Em terapia com um profissional capacitado pode ajudar a lidar com questões internas e a encontrar novos caminhos para a vida. Envolva-se em atividades significativas e encontre hobbies, atividades ou projetos que despertem seu interesse e possam trazer satisfação pessoal e realização. Conecte-se com outras pessoas, cultive relacionamentos positivos e significativos com amigos, familiares, e comunidades. Participe de grupos ou organizações que compartilham seus interesses e valores. Busque ajuda espiritual. Para muitas pessoas, a fé ou a prática religiosa pode fornecer um senso de significado e propósito. Desafie-se a si mesmo e indefina metas desafiadoras e trabalhe para alcançá-las. Enfrente seus medos e supere desafios pessoais para aumentar sua autoconfiança e senso de realização. Aprenda a aceitar a incerteza. Em aceitar que a vida é incerta e que nem tudo pode ser controlado pode ajudar a reduzir a ansiedade e permitir que você se concentre em encontrar significado e satisfação nas coisas que estão sob seu controle. Lembre-se de que encontrar significado e propósito na vida é uma jornada contínua e pode levar tempo. Se você está lutando com o vazio existencial, tenha paciência e seja gentil consigo mesmo. Olá, meu nome é Marcelo Pascoal Pizzut, sou psicólogo formado pela Universidade Paulista e atuo na área clínica há mais de 10 anos. Atualmente, estou oferecendo atendimento psicológico online para pacientes que desejam cuidar da sua saúde mental e, o melhor de tudo, a um valor social. Como psicólogo, minha abordagem é baseada na Terapia Cognitivo-Comportamental, a TCC, que tem como objetivo ajudar meus pacientes a identificar e mudar padrões de pensamento e comportamentos que estejam causando sofrimento emocional. A TCC é uma abordagem com ampla base científica e é indicada para tratar uma variedade de problemas de saúde mental, incluindo ansiedade, depressão, estresse, transtornos alimentares, entre outros. Oferecer atendimento online me permite atender pacientes de todo o país, sem as limitações geográficas que existem em um consultório presencial. Além disso, a terapia online é uma opção segura e conveniente para aqueles que não têm tempo ou possibilidade de comparecer a um consultório presencial. Quanto ao valor social, acredito que a saúde mental deve ser acessível a todos, independentemente de sua renda. Por isso, estou oferecendo atendimento psicológico online a um valor social, que é uma forma de cobrança que leva em consideração a capacidade financeira do paciente. Meu objetivo é tornar a terapia mais acessível a todos que precisam de ajuda para cuidar da sua saúde mental. Se você está procurando ajuda para lidar com problemas emocionais, ansiedade, estresse, depressão ou qualquer outra questão relacionada à sua saúde mental, não hesite em entrar em contato comigo para agendar uma consulta online. Juntos, podemos trabalhar para melhorar sua qualidade de vida e bem-estar emocional.